O mundo dos famosos tem um novo casal na praça. A A T R I Z Bruna G R I P H A A O está conhecendo melhor, o S U R F I S T A Gabriel Medina. Os dois estiveram juntos do U R A N T A O evento tardezinha, que aconteceu no Espaço Lagom, no R U, no final de semana. Mas Camila Morgado diz que já sofreu muito preconceito e revela o motivo no ar em Orgulho e Paixão, novela das seis da Globo, Bruna trocou beijos apaixonados com o jovem no evento, e não escondeu de ninguém que caidinha pelo bonitão. A loira tem 19 anos, bem novinha, e ele tem 24 anos. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, a assessoria da atriz, contou que o casal já conhece há mais de 10 dias, e que partiu do atleta, o convite para conhecer a Bela. Eles já até jantaram juntos na Cidade Maravilhosa. O comunicado oficial ainda frisa que a informação que Bruna estaria se jogando para Medina não confere, uma vez que eles já se conhecem e foram juntos ao evento. Aspas fechadas como TV Foco já informou, a atriz Mel Maia, completou recentemente seus 14 anos. Ela ganhou, inclusive, uma baita declaração de amor de seu namorado, Eric Andréas. Neste sábado, a atriz ainda ganhou uma festa surpresa, que contou com a presença de Andréas. Na ocasião, ela recebeu uma nova declaração do namorado, e também alianças. Mas calme, ela não está noivando, e os anéis significam apenas a firmeza do compromisso. Recentemente, Mel comentou sobre o namoro em uma entrevista concedida à revista Quem. A gente se conheceu na festa de uma amiga, foi uma coisa muito da vida mesmo. A gente não estuda na mesma escola, nem nada. Era para acontecer. Ela ainda garantiu que recebe todo o apoio possível da mãe, Débora. Ela é bem tranquila em relação ao namoro. A gente fica um na casa do outro, mas minha mãe está sempre com a gente em tudo. A gente sai bastante, porque a gente adora sair. Gostamos de ir a festas, a piscina, ao shopping. A gente tem a ver... A gente tem um na atriz. .